Esse é meu mano o que quaresma te fazer nessa proposta Novinha do Complexo do Lins O TQ, O TQ, O TQ, O TQ, O TQ, O TQ, O TQ O TQ faz de amor e foca, Aica Xota na piroca O TQ faz de amor e foca, Aica Xota na piroca Essa aqui que é lançamento pra novinha aqui Aica Xota, vai com força, ai carai Aica Xota na piroca, O TQ faz de amor e foca Então soca a Xota na piroca E tua soca a pica, aanta Xota Novinha do Vai com força, aica Xota na piroca Novinha do Vai com força, aica Xota na piroca Você, você, você quer, você, você quer, você quer fazer amor e foca Você quer fazer amor e foca Então soca a Xota na pica E tua soca a pica, aanta Xota É agora, é agora O TQ, O TQ, O TQ, o TQ, O TQ, O TQ Quaresma é o foco do Complexo do Lins Muito querido, muito querido E nada intimido que em quarenta Continua soltando as pedradas Ai caixota na piroca Essa aqui que é lançamento pra as novinhas Ai caixota, vai com força Ai carai, ai caixota na piroca Você quer fazer amor e solta? Então só a caixota na pica E não só a pica na tajota Então vai com força, vai caixota na piroca Você quer fazer amor e solta? Você quer fazer amor e solta? E não só a caixota na pica E não só a pica na tajota É agora, é agora! E nada intimido que em quarenta Continua soltando as pedradas Ai caixota na tajota na tajota